é bom pessoal uma dica aí na hora de colocar o disco de embreagem né esse aqui tava melada um pouquinho de graxa de óleo que colocar muita graxa nele aí a graxa esquentou e melou o disco dá umas dicas aqui a vocês aqui é um embreagem de um volvo vm 310 uma caixa de marcha vt essas caixa de marcha você encontra elas não nos volvo fh né então aqui fh é não vou ver esse disco não discutir praticamente novo foi colocado agora pouco só que na hora da colocagem da nova da instalação colocar muita graxa então a dica é que você coloque bem pouquinha graxa quase nada né só pra melar na boca do colar mesmo a moringa ela entrar mas fica deslizando mais fácil né é isso aqui ó como vocês estão vendo aí ó deixa eu ver aqui a marca dele marca marcaíto no platô conjunto né marca aí pega oito parafuso chave 13 embreagem de volvo vm deixa eu ver outra coisa aqui se por acaso chegar a estourar o colar de embreagem tem como você trocar somente o colar de embreagem então é isso aí e na questão da graxa bota e pouca porque você bota muito quando a embreagem esquenta né o caminhão esquenta tudo fica quente essa graça ela vira um óleo e sai afetando o disco e por afetar o disco chega um momento que fica queimando aqui ó tem umas marcas de queima né porque o disco não fica muito bom o disco começa a ser contaminado e ele começa a deslizar se ele desliza tem possibilidade dele se desmanchar aqui eu passei passei tine nele né de uma limpadinha que o excesso que tava nele de de graça botei para secar tá bom então eu vou instalar no lugar essa aqui é a caixa já instalei o volante no lugar então ficar senta aí pessoal ok lembrando aí na descrição e nos comentários tem outro link sobre um canal que eu criei sobre sobre a palavra de deus quiser entre lá e escute algo também diferente durante o dia amém então tchau sim pessoal e outra coisa na questão do da posição do disco e todos os discos de embreagem ele sempre tem uma parte maior do que a outra no caso aqui essa aqui é um lado bicudo tá tá vendo lá bicudo já tem disco de embreagem que não tem esse bicudo os dois lados é praticamente quase igual normal só que o lado da suspensão da suspensão é sempre mais mais alta né essa daqui ó vocês estão vendo aqui aqui ela é bem só alinhar o disco se você for analisar essa daqui é mais para dentro é mais colado com disco já esse lado de cá é mais forte mais para fora então sempre tem um lado do disco no caso aqui é o lado do bicudo ele vai pegar aqui ó e pronto vou instalar e só esse mesmo pessoal quem quiser ver um vídeo aí como instalar o conjunto de embreagem acredita que tem no canal tá bom tchau